É o bicho, Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem vídeo. Tem 11 horas, ele se arruma, diga o foda-se, ele é o tom da madrugada, deixa as novinhas banhadas. Elas querem, elas querem voltar na garofa da nave, ele quer, ele quer levar todas para o seu areio. É de ninguém, vive sozinho, na madrugada procura, vem curar. Ele quer sair por aí, sem medo de errar e se divertir. Odeia o Zé Pobrinho e não tá nem aí pro mundo, liga o foda-se, liga o foda-se, liga o foda-se, liga o foda-se, tá tudo. Ele quer sair por aí, sem medo de errar e se divertir. Odeia o Zé Pobrinho e não tá nem aí pro mundo, liga o foda-se, liga o foda-se, liga o foda-se, tá tudo. Liga o foda-se, liga o foda-se, liga o foda-se, tá todo mundo. Porra, Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado, ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Tem onze horas, ele se arruma de galvoda Ele é o tom da madrugada Deixa as novinhas assanhadas Elas querem, elas querem, montar na garupa da nave Ele quer, ele quer, levar todas para o seu arém É de ninguém, vive sozinho, na madrugada procura a ventura É de ninguém, vive sozinho, na madrugada procura a ventura Ele quer sair por aí, sem medo de errar e se divertir Odeia o Zé por mim, não tá nem aí pro mundo Liga o Foda, se liga o Foda, se liga o Foda, se liga o Foda, se tá tudo Ele quer sair por aí, sem medo de errar e se divertir Odeia o Zé por mim, não tá nem aí pro mundo Liga o Foda, se liga o Foda, se liga o Foda, se liga o Foda, se tá tudo Liga o Foda, se liga o Foda, se liga o Foda, se tá tudo É o DJ W, ou mais falado, tu tá ligado, tu tá ligado Foda, se liga o Foda, se liga o Foda, se liga o Foda